Se os matadouros de animais tivessem paredes de vidro, a maior parte da humanidade não consumiria o corpo desses animais. Então, eu levei isso a sério uma época da minha vida, e mostravam para as pessoas, vejam, gente, é isso aí que você está colaborando. Olha lá, está saindo um rio de sangue lá de trás. Isso está indo tudo para o ecossistema, não está nem sendo reciclado, está contaminando o meio ambiente. Mas agora, então, vamos pegar o pessoal que se projeta? Já fiz isso com grupos em projeção? Vamos lá, todo mundo se projetando naquele horário, vamos se encontrar em tal lugar e vamos viver isso. E fomos ver como que é o astral nos abatedouros. Você já foi? Se você não foi, vá. Mas não vá sozinho, vá com alguém te guiando, alguém que já tenha experiência, um guia que seja, para que você consiga ir, ver e retornar tranquilamente, sem ficar muito impressionado. O guia vai te ajudar a não ter tanta impressão. Você vai ver o que tem no entorno desses locais. Meu Deus do céu, no plano astral é uma coisa horrorosa. A quantidade de entidades desse baixo astral que se alimentam daquilo. É como se fossem vampiros mesmo. Mas não vampiro que nem filme, que é tudo bonitinho, dentudinho, chupa o sanguinho do pescocinho. Não, você é arte. Não quer dizer que seja assim. É um troço muito feio. Extremamente feio. Quem já viu, pode até colocar no chat. Realmente é um dos negócios mais feios que eu já vi na minha vida. É uma coisa que eu já vi muita coisa estranha. E fica ali em volta dos abatedores. Então alimenta esse tipo de energia. Esse tipo de massa energética negativa. Que também colabora para a questão kármica do próprio planeta. E alimenta esses seres do astral inferior.